E lá na casa do vizinho, todo mundo teve um choque Quando o avô de 80 anos decidiu dançar no rock Quando o avô de 80 anos decidiu dançar no rock Ficou todo mundo louco, foi a grande confusão Ah, coitado do avôzinho, pra ver que ele não tá boa Ah, lá na casa do vizinho, foi a grande confusão O velhinho moderno, o velhinho moderno O velhinho moderno, o velhinho moderno O velhinho moderno Queimava um fume muito mais O avô rodava tanto, que parecia um peão Então a avó entrou na dança, só pra aumentar a confusão Então a avó entrou na dança, só pra aumentar a confusão A vizinhança foi chegando, sem querer acreditar Que o vovô e a vovó davam mil voltas sem parar Mas eles não sabiam que seria o terrível, fantástico, o velhinho moderno Cheirava um pó e muito mais O avô deve estar completamente maluco E tende já pro hospital Mas mal desceu da ambulância Tira orelha O velhinho moderno, recomeçou do carnaval Mal desceu da ambulância, recomeçou o carnaval O mar doente ia passando O velhinho olhou em volta Não viu ninguém, agarrou a senhora pela cintura E desapareceram os dois por uma bota E eu não sei o que eles fizeram Eu sei que a mulher dizia Ele é demais, ele é demais, ele é demais É o velhinho moderno Queimava um fume muito mais O velhinho moderno, recomeçou o carnaval O velhinho moderno, recomeçou o carnaval O velhinho moderno Queimava um fume muito mais Velhinho moderno Esse rapaz é caricato Sempre atrás de um cigarro escondido Falando tanto ele é tão chato E por ninguém é entendido Esse rapaz é convencido No fundo esconde um grande complexo É só teoria e é descapido Mesmo quando fala sobre sexo Esse rapaz é só desdém É só desprezo e amargura Mas a cura eu conheço bem Para quem tem um Freud Encravado na cultura O intelectual de café Intelectual de café Intelectual de café Intelectual de café Esse rapaz não tem nada natural Fica num canto só falando O mal Analisando o problema social Sobre alienação de massas Ele é o maior Ele é o maior O intelectual de café O intelectual de café Intellectual de café O intelectual de café Tão frágil é aquela capa E tão feroz o seu sermão Mas perdeu o rumo da conversa Quando viu por trás a mulata do João Numa noite aconteceu A Tereza, fogosa e perversa Levou o rapaz para o meio do salão Sem dar atenção a sua palestra Dançaram juntos um samba invernal Mas este perimente da musa da Tereza Saltou um seio sensacional O intelectual tropeçou no pé da mesa O intelectual de café O intelectual de café O intelectual de café O intelectual de café Desmoronou-se o edifício transcendente Caiu meio redondo no chão Foi uma surpresa para todo mundo Que foi dar-lhe uma mão Porque o rapaz não estava doente Tinha apenas Bastido uma precoce reflexão O intelectual de café 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 A Mãe Obrigado.